Paz do Senhor, amigos! Eu desejo a todos um domingo de bênçãos e vitória. Na Palavra de Deus, no Livro dos Salmos, no capítulo 96, versículo 1, diz que Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Que hoje e sempre nós possamos cantar ao Senhor que tanto nos abençoou durante toda a semana para chegarmos a este domingo e que aonde nós estivermos que haja um cântico em nossos lábios de louvor e agradecimento a Ele. Pois o Senhor reina e reinará sempre em nossas vidas. Vida é louvor, é poder e majestade de Deus sobre nós. Um abençoado domingo, meus amigos do Facebook. Obrigado!